Em todos os planetas da galáxia vão encontrar o fluxo, uma energia poderosa e mágica. Aqui, em Aquilium, chamamos-lhe o Sopro. O fluxo é tão forte que deve de ser proibido, menos no futebol galáctico, o desporto mais espetacular do universo. Após 15 anos, contra todas as expectativas, uma jovem equipa de Aquilium ganhou a taça do futebol galáctico, deslumbrando a galáxia inteira. Agora, tentam repetir o feito, mas há novos desafios pela frente. O nosso destino está nas suas mãos. Futebol Galáctico. No último episódio de Futebol Galáctico. Hoje vamos ver o Mark e a Yuki de perto no confronto contra os Wambas. Foi construída com um objetivo, mas não para o Netherball. A resposta tem que estar aqui a alcuras. Já transferimos o fluxo quase todo para o primeiro aparelho, General Blaylock. Excelente. Tem cuidado. Não fazes ideia do poder que está nessa caixa. As autoridades do astroporto informaram-me que não têm registro da saída do rocket. O quê? Isto vai com certeza selar o destino do rocket por agora. Concentra-te na bola, Yuki. Podemos perder este jogo. É uma equipa nova. Precisa de ti. Ei, Rocket. E se usasses o teu fluxo para um grande salto? Depois de ver este filme, tenho de concordar com o Harris. Desculpa, Arch. Arch, eles de repente ficaram muito cansados. Não faz sentido. É o ânimo deles, Senpai. Perderam a vontade de ganhar o jogo. Ainda de pé. Grande defesa da Yuki. Parece que ela ainda tem energia, apesar da primeira parte, já está tão avançada. Final da primeira parte no Estádio Chelsea, onde os Wambas lideram os campeões dos Piúdos da Neve por 2 a 0. No arco, quem diria que os Wambas iam estar com uma importante liderança ao intervalo? Kelly, talvez o nosso analista, o Barry Rand, esteja mais preparado para responder a isso. No arco, Kelly, como disse, não foram testados. É o que se passa com os Miúdos da Neve. Esta não é a equipa que ganhou a última taça de futebol galáctico. É uma equipa fraca que não está preparada. Lembrem-se que são os Wambas que os estão a vencer. Não uma grande equipa como os Rlampagos, ou os favoritos para este torneio, os Xanons. E quais são as tuas previsões em relação aos Rlampagos e aos Xanons? No arco, para mim é claro. Vejo os Rlampagos e os Xanons a chegarem até à final. Estes e os Miúdos da Neve continuarem a jogar com principiantes. Barry, os Wambas ainda não venceram os Miúdos da Neve. Ainda falta a segunda parte. Vamos perder, Micro-Ice? Ainda há tempo, Choc. Só temos de encontrar a energia. Não sei se consigo. Estou morto. Vamos deixar que os Wambas veçam os grandes Miúdos da Neve assim? Não posso acreditar. Estamos abertos a sugestões. Estamos todos a dar o nosso melhor. Principalmente a Yuki. Mas não está a ser suficiente. Desculpem os golos. Não os consegui defender. Precisam de uma ajuda extra? Caso se tenham esquecido, eu sou o Ahito e estou pronto para jogar. Ahito! Ahito? És mesmo tu? Ahito, não acredito. Ei, maninho! Acordaste finalmente! O que é que te aconteceu? Ei, calma. Só sou eu. Queres descansar, Yuki? Isso era fantástico. De certeza que podes jogar, Ahito? A Dama Simbae disse que eu estava preparado. Fantástico! Micro Ice é a energia de que precisamos. Tens a certeza de que ele está preparado, Simbae? Tu próprio disseste, Arch. Falta-lhes ânimo. Ver o Ahito a jogar vai dar-lhes o ânimo de que precisam. Ela tem razão, Arch. Temos tempo? O Ahito já está no balneário. Vejo que estás a fazer o meu trabalho. Ok, vamos pô-lo a jogar. E os Miúdos da Néve estão a regressar ao campo. Força, Neve! Força! 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 É impossível. É o Ahito. Sim, é o Ahito. O Ahito está de volta aos Miúdos da Néve. Adeptores do Futebol, vamos ver que tem e que segunda parte temos agora. E os adeptos aqui no Estádio Xerazito estão contentes por vê-lo. Está ali o teu filho. O Ahito está de volta aos Miúdos da Neve. Ainda bem que ele está melhor. Oh, olha, querido. Olha. Ah, sim. Força, Ahito. Ahito! 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 Pois são todos. Primeiro em vindo de volta, Ahito. O Ahito lutou contra a doença e agora o que mais precisamos dele está de volta. Quero que deem tudo e que ganhem este jogo pelo Ahito. Mas tu também vais ter que jogar bem, Ahito. Ok, maninho, é tudo para ti Estou pronto É bom que estejas Desta vez não podes adormecer no trabalho Não, estou cheio de energia, estou ansioso Grandes notícias para os miúdos da neve Talvez seja por isso que estão todos contentes Agora que o Ahito voltou Infelizmente não podemos esquecer Que os miúdos da neve ainda estão a perder 2 a 0 contra os Wambas Ouviram o Arch? Vamos ganhar isto pelo Ahito Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar Yeah, o Ahito Mesmo assim pode ser preciso mais do que a chegada tardia do Ahito Para salvar os miúdos da neve Exatamente, Nork Os Wambas são famosos pela sua energia e agressividade Na segunda parte do jogo Oh, esta doeu O Marco amanhã vai estar todo dorido Estás bem? Sim, tenho a marca de uma garra nas costas Mas sobrevivo Os Wambas agora vão ficar em desvantagem Já que serão obrigados a jogar com menos o jogador Sambai O Marco está magoado Não nos podemos dar ao luxo de o perder Ele parece ótimo Um pouco maltratado Mas vai ficar bem Certeza que estás bem? Estou bem Parece que agora vai jogar melhor do que eu Pelo menos durante os próximos minutos Calhar até o final do jogo Parece que o Marco vai continuar a jogar São boas notícias para os miúdos da neve Benet, vem cá um instante Quero mostrar-te uma coisa O que é que se passa? Que estranho O que foi, Artie? Encontraste algo interessante nos computadores de Génesis? Estou a pesquisar as bases de dados da sede da Liga Como pediu o Sunny Mas encontrei algo de estranho no computador da Adim Diz respeito ao Rocket O Rocket? O que tem o Rocket? Há alguma coisa sobre ele no computador dela, Artie? Alguém fez o download de um vídeo falso Parece coisa nossa Mas não foram os piratas Então quem foi? A Tecnoid De certeza Vou ligar ao Sunny Norg, parece que os miúdos da neve Recuperaram a forma no início da segunda parte Será que os ambas serão capazes de manter o domínio que tiveram na primeira parte Tendo em conta que estão com o jogador a menos? Benet, o que foi? Encontramos uma coisa estranha no computador da Adim Tens a certeza? Vou avisá-lo Sunny Passa-se algo que te pode interessar Adim, parece que o uso do fluxo do Rocket não foi bem o que viste recentemente Essa informação está correta? Sei bem que sim O vídeo que está no teu computador é falso São notícias interessantes, Sunny Mas o que estiveste a fazer no nosso sistema informático? A procurar coisas que não deviam lá estar Sim, cálculo que seja verdade São boas notícias para o caso do Rocket Obrigada Apreciou o jogo Apreciou o jogo Yeah, mas que golo espetacular do Micro Ice Sim, parece que o Micro Ice consegue ser bastante competitivo quando quer Eu não estava a prever aquele golo Mas é disso que gosto nos miúdos da neve Nunca se sabe Força, neve, força! Força, neve, força! Força, neve, força! Não mais! O teu filho marcou! Força, neve, força! 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 Boa, Micro Ice Grande golo, Micro Ice Grande golo, Micro Ice Balance, Micro Ice Obrigado O próximo é vosso Micro Ice Não sei como fizeste isto Mas deste ângulo foi maravilhoso Finalmente Correu tudo pelo melhor Passámos com facilidade por todas as barreiras alfandegárias O primeiro aparelho já está quase todo carregado Gostava que o abrissem para mim O General Blaylock não autorizou isso Temos instruções para levar Estou a dizer-vos para abrirem o aparelho Gostas da vista, Harris? Estou só a certificar-me de que está tudo pronto, General Blaylock Acho que os robôs dão conta do recado Com certeza, General Sugiro que amanhã vás ao jogo dos sombras contra os piratas Deve ser bom Hort, se ele marcar vai ser o fim Ele não vai marcar Pois não, Norata Miúdos da neve Boa! Força, neve, força Força, neve, força Grande defesa, Ahito Parece que o Ahito está de volta a 120% Que defesa fantástica Não há dúvidas disso Aquela tremenda jogada pode ter salvo o jogo para os miúdos da neve Bem-vindos de volta, Maninho Sentimos a tua falta Força, neve, força Força, neve, força Força, neve, força Ahito? Força, neve, força O Ahito voltou? Força, reb, força! Força, reb, força! O grande Ahito! Não acredito! Sás fantástico, meu! Força, reb, força! Força, reb, força! Força é força Força é força Este é proguínez Toma! Boa! 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 É um milagre! Os miúdos da neve empataram aqui no Estádio Génesis num encontro extraordinário Pois é, Kelly, mas conseguem continuar a assumir a liderança? A mim parece-me que eles estão a começar a fraquejar Mute de neve! Yeah! É um milagre! É um milagre! Oh! 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 Vamos lá. Vários minutos que não há golos. Podemos estar perante uma situação de golo-douro. Eu concordo com o Nork. Acho que os Miúdos da Neve não vão conseguir. Provavelmente vamos para prolongamento. Arch, os Miúdos da Neve não vão sobreviver ao prolongamento. É verdade. Eles já estão todos muito cansados. Menos o Ahito. Ele está demasiado entusiasmado. Jog, Micro-Eyes, Mark. Quem de vocês estiver livre, arrisque. Temos de marcar. Arch, o que é que vais fazer se formos a prolongamento? O que é que posso fazer? Eles vão ter de encontrar energia. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu sei, Clamp. É uma visão maravilhosa. A CIDADE NO BRASIL O jogo acabou. Ganham os miúdos a neve. Os ambas estão iluminados. Adeusinho ambas. A CIDADE NO BRASIL Força é força! Parece que eles não precisam mais de mim. Força é força! Força é força! Força é força! Força é força! Eles ganharam-me ou mais? Eles ganharam! Bem, parece que o meu MicroWise não vem para casa tão cedo como eu gostaria. Força é força! Força é força! Conseguiste, Tardos! Salvaste-os! Eu não sabia se ia ser possível. Desta vez fizeram-no pular hito, talvez para a próxima. O Rocket esteja de volta. Esperemos que sim. O teu filho conseguiu. Eles estão nas semifinais. O Jock jogou muito bem e eu tenho orgulho nele. Avisa aos outros que vamos voltar para a nave. Ok, Sari. Ei, Jock. O Uambu? Só queria dizer que hoje foi um bom jogo. Desejo-vos boa sorte para as semifinais. Todos desejamos. Sim, vocês são capazes! Tenho um resultado de hoje! Viva os horas! Hip hip burra! Hip hip burra! Pena que o Rocket não tenha jogado no jogo de hoje. Espero que ele volte em breve. Sim, eu também. Eu pensei que era o fim, mas vocês conseguiram. Os miúdos da neve conseguiram. Estou orgulhoso de vocês. Principalmente do Ahito. Acho que fingiste a doença para descansares antes do jogo. Claro que sim. Onde é que achas que fui buscar a energia? Merecem todos folga. Mas só vão ter uma noite. Amanhã estamos de volta aos treinos. Arch, está aqui a Adim. Ela quer falar contigo. Adim? Claro que sim. Deve ser por causa do Rocket. Esperemos que sim. Dava-nos jeito. Mais boas notícias. Por favor. Arch, queria que soubesses pessoalmente que o Rocket não será suspenso. Ele pode começar a jogar imediatamente. Lamento que a notícia não tenha chegado a tempo do jogo. São ótimas notícias, Adim. Em nome da equipa, obrigado por tudo o que fizeste. Ele estava inocente, Arch. Usou o fluxo para salvar a vida da tia. Foi a coisa certa ao fazer. O Sunny... Enfim... Não tinha certeza. Quanto a nós... Podemos tentar outra vez, quem sabe? Hoje são todos. É oficial. O Rocket pode jogar. São ótimas notícias, treinador. Pronto, acabou. Mark, quero que saibas que continuas a fazer parte da equipa. És um futebolista incrível. E tens o sopro. Agora é só descobrir onde anda escondido o Rocket. Treinador? Sim, Mark. Nada. Esperemos que no próximo jogo o Microwise não tenha de fazer um grande remato como o de hoje. No próximo episódio de Futebol Galáctico... De que é que estás a falar? Hoje há um jogo histórico entre os Sombras e os Piratas. Os Piratas nunca se qualificaram para a final. Temos de deixar Génesis imediatamente. O quê? Isto não pode estar a acontecer. Não posso. Foi-se. É muito estranho. Parece que o fumo desapareceu. O que é que achas que se passa, Arch? Nunca tinha visto nada assim.